Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje, direto das Cordilheiras dos Andes, mais um vídeo pra você, vem comigo! Então galerinha, estamos na Cordilheira, caixa de comida aberta, preparando o almoço e vocês vão nos acompanhar em mais um vídeo Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês onde a gente está aqui, deixa eu mostrar lá atrás as Cordilheiras Vou virar a câmera aí pra mostrar pra vocês o que que está acontecendo e o que que tem de bonito por aqui Então galera, olha as imagens, estamos no meio das Cordilheiras dos Andes, deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse paraíso, talvez faça um pouquinho de barulho por causa do vento galera, tem muito vento aqui Olha a tranquilidade desse lugar Eu vou dizer pra vocês galera que a vantagem de ser caminhoneiro é essa De poder estar em lugares como esse Tive que fazer uma sombra ali, tive que fazer uma sombra pra poder cozinhar né E cortar o vento também, fazer um L no caminhão ali Olha que lindo galera, meio das Cordilheiras Achamos um lugar aqui pra parar, preparar nosso almoço Quero que vocês nos acompanhem nesse almoço hoje Esse vídeo vai ser legal, primeira vez que eu vou fazer comida aí e vocês vão acompanhar Deixa eu mostrar pra vocês mais um pouquinho Silêncio, tranquilidade das Cordilheiras dos Andes Galera, uma das coisas que me chamam a atenção aqui, você pode estar estressado, pode estar o que esteja Você chega aqui, a paz reina, tranquilidade, o silêncio O caminhão tá sujo, olha o estado que tá o caminhão galera Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do FH Tá aí o nosso caminhão, tá muito sujo, mas igual eu vou mostrar pra vocês Então um FH 460 2015, edição especial Esse é o caminhão que eu tô trabalhando Faz horas que eu tô por mostrar o caminhão pra vocês Então eu vou mostrar hoje diretamente O Chile Tá aí ó, dei um L nele ali pra poder fazer a sombra e cortar o vento Tá aí o nosso caminhão galera, pra quem queria conhecer o nosso caminhão Faz horas que eu tô por mostrar e não mostro nunca né Vou mostrar um pouquinho pra vocês, de longe Vamos lá então galera, vamos cozinhar Então galerinha, nosso almoço hoje vai ser uma massa com salame e queijo Beleza? Por que eu vou fazer uma massa com salame e queijo? Salame, eu não curto muito fazer salame com misturado, eu gosto de comer salame ele puro Portanto, nós não conseguimos atravessar a fronteira com salame Carne nenhuma cruza a fronteira da Argentina com o Chile Então a gente vai preparar um salame aí pra poder consumir ele Antes de chegar na divisa de país ali entre Argentina e Chile, beleza? Vem comigo aqui que eu vou cozinhar aqui e vocês vão nos acompanhar Então galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Nós vamos preparar esse salame, picar ele Queijinho pra finalizar Aqui um molhinho E aqui a nossa massa que já tá aberta Uma massa parafuso Nós vamos preparar então Uma massa com salame e queijo Beleza? Então, pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui O que eu vou preparar pra vocês O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Fui lavar a cebola galera O que eu vou fazer aqui? 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 Um pouquinho de molho somente para não ficar muito molho Um pouquinho de molho somente para não ficar muito bom Agora é só aguardar um pouquinho, galera Guardar e secar Essa massa é muito assim Eu não sabia fazer até pouco tempo Durante uma safra do arroz Se eu comecei no caminhão O meu padrasto, o Junei, fez uma massa para a gente Eu aproveitei para aprender como é que fazia massa junto Eu nunca tinha feito, sempre fazia separado e depois juntava E é bem simples, é a mesma coisa que fazia arroz A mesma coisa que fazia arroz Depois de fazer o molho e coisa ali, coloca a massa Um pouquinho de água acima da massa, que nem a gente faz com arroz E aguardar ali que fica top Beleza? Galerinha, e esquecendo do milho Eu não consigo fazer comida sem ter isso aqui Sou apaixonado Acabei de abrir a lata ali Vai uma lata inteira Pensa numa pessoa que gosta de milho Eu tenho um defeito que eu não sei fazer comida pouco Aquela amarelinha ali, vixi, talaga de tudo Aí enchei Não vou conseguir comer tudo, né? Mas, faz parte Bom, galera, então vamos colocar o queijo O queijo E tá pronto, galera Deixa eu mostrar pra vocês Tá aí a nossa massa com queijo e salame Prato rápido E é isso aí, agora vamos degustar Galerinha Então, hora de degustar nosso prato Beleza? Comproveito a todos Que Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho, na sua boleia Um abraço a todos E fui Que Deus abençoe a cada um na sua casa E aí E aí E aí E aí Que Deus abençoe a cada um na sua casa Que Deus abençoe a cada um na sua casa E aí Que Deus abençoe a cada um na sua casa E aí Que Deus abençoe a cada um na sua casa E aí Que Deus abençoe a cada um na sua casa E aí E aí Que Deus abençoe a cada um na sua casa